Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Olá Brasil, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez triste com o meu time, vocês viram o que eu comentei? Dá uma olhadinha lá, vai lá que eu falei no final do ano, no mês das eleições, quem seria campeão esse ano, tá? Perguntar lá no Arena SBT, Carlinhos, Corinthians será campeão? Disse não, lembra? Olha aí, acabou de perder, perdeu por outro ano. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver o que eu comentei, tá? É que o pessoal não gosta, não quer acreditar no Carlinhos, no mês de dezembro, antes das eleições, fui chamado no Arena SBT, para falar, eles perguntaram se o Corinthians ganhava do Flamengo, eu falei que o Corinthians perdia, que o Flamengo seria campeão. E aí perguntaram, tá? Presta atenção. Aí perguntaram se sim, o mais alta turma que estava lá, o apresentador que é maravilhoso, meu querido amigo me convidou para ir lá, com muito prazer, eu fui, olha, olha, fiquei muito maravilhado de ir no seu programa, eu só quero que você entende, você teve um dos maiores de dentro do Brasil, meio doidinho, é verdade, na boca de algumas pessoas eu sou meio doidinho, eu sou de Minas Gerais, sou mineirinho, é, eu sou um mineiro lá de Minas Gerais, isso, então preste atenção para vocês entender. Eu, contaram o Carlinhos, o campeonato paulista, eu falei quem ganhava, tem um vídeo já circulando aí, ah, ah, que é só para reforçar, o vídeo é só para reforçar, é só para reforçar, tá bom? E, eu fiz um vídeo ontem, hoje, para reforçar, foi só para reforçar o que eu tinha falado no Arena SBT, porém, tem aquelas pessoas que falam, ah, você só fala depois, é, mas não, gente, eu sou curitiano, ai, que bom de chorar, oh, meu santo Deus, os almoçados nem bateu um pênalti, nós estamos fodidos, nosso time, oh, meu santo Deus, ainda vou colocar uma camisa, é verde, estou lascado, oh, meu santo Jesus, dá até medo de assistir o jogo do Corinthians, sabe? Dá, não ganha no jogo, não ganha nos pênaltis, aí, quando pega um time que não é oito anos, já pensou se pega o Palmeiras? Tá fudido, e aí, perguntaram para mim, mas e o Santos para mim, na época lá? Eu falei, qual é o que está? O Santos vai ficar, o Santos nem chega, e foi o que aconteceu, já saiu o Santos, o Santos já saiu, vocês viram, eu falei para o Santos, não, nem chegava, tá? O Santos ia chegar no time fraco e não ia chegar, tá? Tá no Arena SBT, eu não preciso mentir, vai lá para vocês verem, e do jeito que eu falei, está acontecendo, e o Corinthians, oh, meu santo Deus, o Corinthians não chega a lugar nenhum, ano que vem será do Palmeiras, de novo eu falei, aí quando eu falei que o São Paulo tinha uma grande possibilidade de ficar em segundo lugar, ah, para quê? Quase apanhei, nossa senhora, só o Cicinho gostou, só, nenhum dos corintianos que estava lá, falou que é bobo, caralho, você está ficando doido, aí o apresentador foi lá, buscou um menininho, um rapazinho baixinho, pequenininho, é, é um pequenininho que tem lá que trabalha lá, e levou lá para frente como se estivesse tirando um baratinho, entendeu? E eu fiz questão que eu sou mineiro, e mineiro não é besta, o pessoal fala que nós é abestalhado, mas porque nós faz papel de besta, nós não somos besta, não é abestalhado, a gente faz papel de besta, só o jeitinho de mineiro mesmo, né? Então, e aí, tudo que eu falei está acontecendo aí, o Corinthians já voou fora, tá? Então, escutem o que eu estou dizendo para vocês, São Paulo fica em segundo lugar, no máximo em terceiro, e olha lá, tá? Mas ainda falei, o São Paulo ainda vem melhor que o Corinthians, mesmo com o time fraco, ainda falei, o São Paulo ainda vem com o time fraco, porque não tinha condições de contratar jogador, e aí eles falaram, você é bobo, Carlinhos, São Paulo, o Rogério Senna nem jogador direito tem, e eu falei para eles, Rogério Senna não fica muito tempo no São Paulo, e é verdade, vocês podem marcar o que eu estou falando para vocês, assim que terminar esse campeonato, já, possivelmente o Paulista, é possível que o Rogério Senna chegue a ser chamado para um outro time, e vai dirigir um outro time aí, escuta o que eu estou falando para vocês, mas, oh meu Deus do céu, qual é o nome do asilo do Corinthians lá, que eu quero saber, que eu estou tentando descobrir qual é o nome do asilo lá, hã? Vocês sabem qual é o nome do Brasil, por gentileza? Só tem velho naquela época, oh vergonha, gente, o lateral direito do Corinthians, um homem velho daquele, pelo amor de Deus, um homem inteligente, um cara, meu Deus do céu, já jogou na seleção brasileira, mas nem bate um pênalti daquele lá, aí vai o outro calango lá, enfia o pé na bola, bate na trave, oh velho arada desgraçado esse time nosso, viu? Nós estamos fudidos com esse time nosso, e com isso, o Palmeiras vai crescendo, ganhando mais nome, o Rony do Palmeiras faz gol até de bunda, faz de nariz, faz de orelha, faz de tudo em qualquer jeito, neto, neto, neto corintiano aí da bande, neto, ei, não adianta brigar não, neto, não, neto, não, neto, não, aí não tinha um camisa 10, tá certo que não ganhou muito também, não ganhou o título mundial, não ganhou muito, mas você é um cara que fez muito pelo Corinthians, Marcelinho Carioca, né, neto, uma bola dessa eu não errava, Marcelinho Carioca, gente do céu, eu acho que se o neto tivesse lá, mas o Marcelinho ainda fazia mais bonito do que esses calão que tem no, esses perna de rolinha que tem no Corinthians, perna de rolinha, neto, ô, neto, ai, cuidado do seu coração, meu filho, eu faço previsão só, neto, mas boia o coração ver o Corinthians perder, sabe? é tão feio, o Ituano agora tá cheio de moral, tá certo, não vai muito longe, não, 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 é que o time do Corinthians é ruim mesmo, parabéns ao São Paulo, parabéns ao Palmeiras, ô, meu Deus do céu, mais um título pro Palmeiras, pode comprar a faixa de vocês, pelo amor de Deus, que vergonha, gente, ó, é, eu faço previsão, mas dói até no fundo da minha alma quando eu vejo meu time perder, mesmo eu falando, eu prefiro ouvir eu falar, você errou, você errou, carinho vidente, eu prefiro aparecer com a minha cara de tacho aqui depois, mas não gosto de ver meu Corinthians perder, é tanto velho, que a gente, a dentadura que cai na ponta esquerda, na ponta direita, meu Deus do céu, o careca que tem lá, aquele homem cheio de cabelo, cheio de pioi, meu Deus do céu, vocês tão olhada, como é que eu quero chutar uma bola, se eu tivesse lá, meu Deus do céu, se eu levasse essa mulher que tem aqui em casa, essa Renata, com o nariz, ela chutava melhor que esse povo, com o nariz, que a bicha tem um nariz, ô, Coruja, vem cá, Coruja, vem cá, a Renata, eu não tenho um nariz grande, isso é uma mulher do, isso aí é uma turbina de avião, é, 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 falar uma turbina de avião, parece que é uma turbina que vem no avião, que vai cair aí, viu, gente, é, é uma coisa assim, é, ó, oi, ô, Coruja, cara, fala para os meus irmãos corintianos, nossa, nação corintiana como eu, eu tô tão triste, que fala, não, eu vou tirar essa camisa, eu vou tirar essa camisa, é do Palmeiras, eu sou corintiano, gente, mas nós temos que respeitar, tá melhor do que nosso time, muito melhor, ó, ah, ainda bem que não passou, que se passasse, pegasse o Palmeiras, tava fudido, São Paulinos, não fica muito alegre, não, não, é, tá fazendo bonito, porque o time não tem contratação cara, né, Rogério Senna, tá lá, controlando o time, tá doendo o fundo do meu coração, ô, Nariguda, ô, turbina de avião, me dá aqui um pouquinho de, me dá um pouquinho desse negócio aqui, que é bom, porque eu tô passando mal, ô, ô, Nariguda, pega o bicarbonato, o que que o Jorge Mineiro, lá de Minas Gerais, o corintiano, o neto, ô, neto, salva eu aí, neto, pelo amor de Deus, neto, eu falei na Mariana SBT, neto, ai, meu Deus do céu, que Deus, e o corintiano não ganhava, o corintiano ficava, que o São Paulo ficaria, em segundo, quase apanhei lá, ai, meu santo Deus, ô, neto, só o Cicim gostou, os outros, não, o Emerson Sheik falou, você tá brincando com a minha cara, você tá brincando com a minha cara, Curitiba tem Paulinho, Curitiba tem 100, tem não sei quem, tem não sei quem, eu falei, pelo amor de Deus, tudo perna de rolinha, ai, sabe aquelas rolinhas, Juriti, sabe aquelas, aquelas que não crescem, aquelas pequenininhas, vermelhinhas, que dá no meio do canavial, tá, olha aquele ponto, a esquerda, meu Deus do céu, o careca, aquele que tem cabelo, que nem eu, cheio de pioio, olha o chute, eu acho que tivesse colocado lá, meu neto, de 5 anos, chutava mais forte, que aquele homem, parece que ele tá passando fome, aí pega o lateral direito, cara de seleção, seleção brasileira, o homem de seleção brasileira, neto, ô, camisa 10, neto, nosso craque do Corinthians, Marcelinho Carioca, escuta só, faltou os três dois lá, Marcelinho Carioca, e neto, pra bater esses pênaltis, pelo amor de Deus, coloca uns 500, aí no time, pra ganhar um mundo de dinheiro, né, um técnico, tem até boa vontade, claro, estilo tele, estilo tele, não, 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 estilo títico na seleção brasileira, neto, nosso time perdeu, colocaram aquele mundo de calango lá, pra jogar, com um time bem centrado, com um time, e não é um time de muito ganho, que joga aqui, tem jogador caríssimo, aí colocaram esses calangos, perna de Rodolinha, perna de Sabiá, canela de Saracura, que não aguenta nem bater um pênalti, perdemos, mas eu tinha falado no mês de dezembro, ô Magda Vidal, pelo amor de Deus, aí do Mato Grosso, sua piohenta, Magda Vidal, sua piohenta, cabeçuda, eu tenho que falar, xingar alguém aqui na página, deixa eu achar aqui, não, não, eu tenho, ô meu Deus do céu, ai santo Deus, deixa eu ver se eu acho alguém aqui, vim falar, ô meu santo Deus, eu tenho que achar alguém, para eu poder falar uma coisa deles aqui, ô doutora Iris, doutora Iris, Iris Antônia, advogada, querida, ô meu, amiga da Núria, ô Iris, o nosso time perdeu, meu, ô, dona Lariguda, faz para mim um negócio que eu te pedi, aqui ô turma de avião, estou falando sério, estou engasgado, estou engasgado, estou engasgado aqui agora, meu, o Corinthians perdeu, e você não vem de verde, para que eu dou um cacete com você, pega, põe um negócio para mim lá, por favor, não vou não, vamos mostrar ninguém, não, o pessoal está cansado de gente feia, já me viu aqui, vai lá ô Nariguda, coloca um pouquinho de bicarbonato, com o Francino Alení, Canela de Sabiá, tá, a Elsa, a Elsa vendedora, a Elsa, ô Elsa, a Elsa vende a Natura, vende a Avon, ah meu, vende o Boticário, e gente que tinha, cueca, meia, calcinha, tudo, a Elsa também, a Elsa, meu, o Corinthians perdeu, o Corinthians do Neto, o Corinthians do, dessa torcida maravilhosa, uma das maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, tá bom de amarrar os três, que colocar na mesma peneira, ô Coruja, ô Príncipe João Molevati, o negócio tá feio, pra você ir na prefeitura, né gente, tô mentindo não, tá aqui ó, ó, ah, bicarbonato, já tá aqui o bicarbonato, já, me deu até aquela gastura, eu faço previsão, mas se eu fumo mais, porque o pessoal que tá jogando, ah, meu santo Deus, aí eu tenho da torcida na hora, mas não tem jeito não, a carne e vidente é terrível mesmo, é foda, não tem pra ninguém, não tem, não tem, e aí aparece uma meia dúzia aí na página, morre de inveja, é uma inveja desgraçada, teve um cidadão, me chamou de videntinho, é, obrigado pelo videntinho, maravilha, e aí, Amém.